Fala, meu rapaziada, beleza? MK aqui, começando mais uma visão pra vocês. Top, top, top de vida, rapaziada. Eu vou fortalecendo nós. Deixa o seu likezão que não custa nada, rapaziada. Se inscreva também no canal e ative as notificações que todo dia tem vídeo novo aqui no canal, fechou? Vamos embora pra mais uma visão, uma visão top daquele jeito, rapaziada. Se você subiu inteiro, que a visão tá da hora, aproveite também e acompanhe a gente lá no Instagram, e você que tá passando na tela ou na descrição do vídeo, rapaz. Vamos embora sextou, vamos final de semana pra lá geral, lembrando que segunda-feira tem uma nova série de vida do crime aqui no canal, fechou? Então, tamo junto, fiquem com o vídeo. É, bom dia, né, rapaziada? Sexta-feira daquele jeitão, rapaziada. Vamos começar os dias, os dias não, né? Os trão por aí, meus parceiros. Vocês sabem, né, mano? Se a piscininha tá chamando, já, como? O solzinho já de manhã cedo, daquele jeito, rapaziada. Eu falo pra vocês, mano, eu tô meio desanimadão aí, mano. Mas fazer o quê, né? Tem que meter em marcha, seguir em frente, né, rapaziada? Tamo ainda aqui dormindo na Goma do Oste, tamo dormindo no seu fazão, mano. Meio confortável, já ouvi de trazer uma cama pra cá, mano. O vídeo ainda mesmo, comprou uma casa ainda, mano. Tão com o dinheiro guardado, ficar na casa dos outros é foda, mano. Ele falou que ia fazer mansão dos youtubers. Então, vamos ver qual que vai ser essa proposta, né, rapaziada? Eu já vou levantar cedo, meus parceiros. Tamo com o golzão aqui de manobras. Nossa, a moto, mano, deixei lá na firma, lá. Vamos lá, tá pegando ela. Ó, nós lá na Honda, lá, rapaziada. Resolver essa questão aí, mano. Desse gol que não me levou, mano. Cara safado, hein, rapaziada. Só de raiva, hein, mano. Comprei a moto por uma CB1000 e no final era a CB650, rapaziada. Enfim, meus parceiros metem macho. O golzão tá bonito, cês sabem. Tá andando baixo daquele jeitão. Em breve, vamos projetos novo nele, mano. Vamos projetos novo. Quero comprar outro carro, mano. Um carro mais esportivo, mais da hora, que chama atenção. Esse aqui chama atenção de passa. Mano, quero um esportivão. Puf, um barulhão. Pique um Golf, um Jetta, tá ligado? Um carro desse. Mas parece que eu tenho que vender essa moto, rapaziada. Que eu não quero mais mexer no dinheiro. Eu tô com o dinheiro guardado aqui. Mas é dinheiro, mano. De fundo de emergência, essas coisas. Um dinheirinho bom. Mas eu quero deixar a guardagem lá de boa. Apesar de Deus tá dando bom. Tá tendo os trampos. Se o Jogito fez um trampo. Eu fiz mais dois. Enfim, tá dando bom, rapaziada. Mas eu quero comprar um carro ainda a hora. Então, mano, vou resolver esse bagulho lá da Honda. Vou levar lá. Vou deixar a moto lá, pegar meu dinheiro. Não quero comprar outra moto lá de jeito nenhum, mano. De jeito nenhum, rapaziada. Então, é isso. Vou só passar lá na empresa. E como eu disse, a moto tá lá. Então, vamos tá pegando a moto. Acho que deve ter um capacete por lá. Deixa o carro. Vem aqui na Honda rapidão. Resolve o que tem pra resolver. Agora é nove horas da manhã. Já tá aberto lá, né, mano. Abriu oito e meia. E vamos resolver essa questão, mano. O cara safado, hein, mano. Fiquei de cara, mano. Um golpe atrás do outro. Primeiro foi o do Gol. 5 mil. Mas 5 mil é suavezinho. Agora, mais de 20 mil. Você tá doido, mano. Aí ainda não é palhação também, né, rapaziada. Enfim. Vamos lá pra firma então. A gente tá vendo. A gente vai fazer um fretezinho. E marcha. Vamos nessa, rapaziada. Já estamos chegando aqui na empresa MK Transportes, rapaziada. Daquele jeito. Então, ainda por ver o que vai vir nessa empresa que o Dias falou também. Que eu entrei de sócio com ele. Pior que ele não quis nem me falar o que seria. Oxi, já tem um caminhão aí. Descaminhão, hein, mano. Nossa! Caraca! Olha aí. Essa estafeira é fogo, hein, mano. Olha aí. Munhazinha bêbara já no volante, mano. Tá o bolsão aqui. Descaminhão na porta da empresa, mano. Ué. 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 E agora um gol? Gol FH. Será que tá aberto, mano? Tudo bem. Tá aberto. Cara, eu vou fazer sabe o que, mano? Vou deixar... Vou deixar ele aqui assim, mano. Eu vou deixar, mano. Acho que tava aqui no pneu aqui, ó. Nossa, ideia, mano. Do nada o caminhão jogado aqui, mano. Vai entender, rapaziada. Vai entender, mano. Procar o passar. Mano, olha esse golzinho. Ficou louco nessas horas, né, rapaziada? Vocês curtiram ou não? Acho que semana que vem na VVD tá lançando um outro carrinho da hora. Queria mesmo uma moto, mano. Mas aquela moto me decepcionou, rapaziada. O volvão tá aqui também, ó. Um jacaré. Vai pra casa, jacaré. Escranião também. P320. Olha lá a bicha lá. Só deu dor de cabeça, hein, mano. Ei, se eu soubesse que essa moto não era a que eu queria, mano. Por que que a gente tem de moto, tá ligado, rapaziada? Ela é a mesma carcaça, a mesma lata da CB1000, mano. E tomei ele no golpe, filho. Deixa eu pegar o cap aqui, mano. Daí ela já vai lá, rapaziada. Ela já vai lá. O cabrava, filho. Tem gasolina. Toma. Olha lá, o cara já pegou o caminhão lá, ó. Caraca, toma que ele me denuncie, né, meu? Eu entro do nada no caminhão do cara também. Olha aí, mano. A bichinha tá com. Essa moto é forte, rapaziada. Ela sai até de traseira, ó. Tem que ter o braço, mano. Senão já era, filho. Ó, mano. E, rapaziada, vou tá vendendo essa moto, mano. Vou devolver lá, vou pegar meu dinheiro de volta. E quero comprar outra motinha, rapaziada. Quero que vocês me ajudem deixando nos comentários a próxima moto que dá pra comprar, mano. Como tá, mano? Sem placa. Já vamos esticar o cabo aqui, rapaziada. Vamos lá pra Honda lá em marcha do que é, filho. Olha, 120, 130 já, mano. Que ano, hein? Vambora. Vamos nessa, rapaziada. Já estamos chegando aqui na Honda, mano. Não vejo a hora de devolver, mano, essa moto aqui. E pegar nosso dinheiro de volta. Que merda é essa, mano? Que for o sinal aqui? Ué? Olha as ideias. Ai, meu Deus do céu. Só o que faltava mesmo agora, hein, cara? Será que tá em obra essa merda, mano? Opa, chefe, beleza? O que que deu aí, mano? Tudo bom, jogador? Olha, cara, é o seguinte. A Honda tá sendo destruída aí. Entendeu? Vai ser demolida. E agora, meu amigo, eu só quero que você se retire do local pra gente poder continuar nosso serviço aqui, né? Se for possível. Fechou, desculpa aí, desculpa aí. Valeu. Ai, meu Deus do céu, cara. Onde tá... Nossa, eu vou nem reclamar, rapaz. Nem reclamar que não vai ficar reclamando muito, não, mano. Não acredito, mano. Aí ficou da hora, mano. Eu vou ter que dar um jeito de anunciar essa moto aí em algum lugar, mano, pra tá vendendo isso aqui, mano. Ai, meu Deus do céu, né? Tão a cada dia pior as coisas, hein, cara. Honda faliu. Nunca vi a Honda falir, mano. É só com o Lyre que acontece essas coisas, mano. O que a gente vai fazer agora, hein, rapaziada? É muito azar, mano. Muito azar, mano. Já vou parar essa moto aqui agora, mano. Tentar anunciar ela em algum lugar. Vem que vai pela metade do preço, mano. Só pra ir mesmo. A moto é bonita, boa, mas não... Já perdi o... O gosto por ela, rapaziada. Um vem de pegar outro, sei lá. Que marézinha de azar que tá vindo, hein, rapaziada? Cê tá doido, hein? Vamos ver se a bichinha aqui, vê o que dá e marcha. É, família. Tão voltando a pé, cê já sabe, né, mano? Conseguimos vender a bichinha. Infelizmente, perdi um pouco, não, né? Perdi bastante, mano. Consegui vendar ela por 20, rapaziada. Foi que eu consegui. Eu falei, mano, se quiser isso, eu falei, mano, manda esses 20 pra cá e fazer o quê, né, mano? No fim, perdemos, acho que 20 e pouco. Vai fazer falta, temos que fazer um trampo aqui agora. Pra não recuperar essa grana, né, rapaziada? Fala por isso que eu tô desanimadão, mano. Tá foda, rapaziada. Cara, dia é pior, mano. Só dando ruim as coisas, mas, mano... Eu vou ficar reclamando muito também, não, né, família? O vouzinho tá aí. Tá pegando aí nosso scanner pra tá fazendo esse trampo. Eu não quero ir no voo por enquanto, porque o voo tá gastando muito por conta dele tá muito barulhento, entendeu, rapaziada? O voo tá pegando scanner, o voo tá fazendo um trampinho aí. Eu não vi direito ali, tem que ver a nota ali depois o que quer, mano, mas tá quase na hora de não ir lá, mano. Eu já sou 3 e 43, depois a gente tá lá 4 e meia, mano. Tá no local lá pra tá pegando a carga. Olha, o bichão é bruto, hein, mano. Tô deixando ele aqui mesmo, ó. Depois a gente só vem como? De relar ele. Tâniazão, ó. Quero ver, mano, essa semana que vem aí de já tá colocando outra... Outra cor nele, deixar cor igual do scanner pra combinar ali com a logo da transportadora. E marchando o quê, rapaziada? Em breves novidades aí, mano, daquele jeito. Peguei a cabeça e pra cima. Vamos embora, scanner, ó. O scanner é bem mais tranquilinho. Não tem aquela barulheira danada. É, vamos mandar um breves aqui mesmo. O que é isso aí, parceiro? O que é isso, cara? Você tá louco? Você tá maluco? Você tá biruta, Jão? Você tá doido? Você quer vir? Vem, vem, então. Vai, sai fora, Jão. Sai fora antes que eu puxo o bão aqui pra você, Jão. Sai fora, Jão. Tô falando. Eu vou puxar o bão aqui pra você. Sai daí. Tu tá aqui sozinho, seu bêbado louco. Cara doido, mano. Ai! Ah, você tá tirando comigo, Jão. Você vai vir? Então vem. Se é pra vir, então vem, seu merda. Vem. Vem, seu babaca. Tá louco aí, Jão? Deixa eu ir embora, safada. Foz dele, esse cara, mano. O cara louco. Deixa eu deixar meu caminhão aqui, mano. Foz dele, esse cara, mano. Olha aí, mano. Acho que eu logo desmaiei o cara, mano. Meu Deus do céu, mano. Vou cair também, mano. Não mandei um pá na minha, mano. Vou fazer o fácil, senão vai sobrar pra nós, mano. Tá bêbado o cara, amigão? Tá bêbado? Ixi, mano. Olha aí, essa mão já tá vindo, já, mano. Não sei de nada, filho. Não sei de nada. Vou guardar o nosso caminhão aqui de boa. Vamos fazer o que a gente tem pra fazer. Fazer essa entreguinha aí. Maravilha, o Samu, mano. Tá bêbado. Ele tá bêbado, o Samu! O cara ficou bêbado, parceiro. Caiu ali. Olha aí, a sal, mano. Que desacerto. Você não pode estar só pra nós. Pegar nosso scanner. Carregar o tempo pra carregar. Deixar no destino. E marcha no quê, rapaziada? Sem muita enrolação, meus parceiros. Vambora pro trampo, hein? Vamos nessa, rapaziada. Já carregamos o caminhão aqui já, mano. Dá um ligue. Você tá doido, hein, meus parceiros? Esqueci agora o nome, mano. Me sumiu da cabeça o nome disso aqui, mano. Já carregamos o bichão. Vamos tá descarregando lá em outra fazenda. Fechou, meus parceiros? Tô me de marcha. Já tá à noite já, mano. Já são 8h44 da noite, rapaziada. Você tá maluco, hein, mano? Aí não dá, né, meus parceiros? Ainda bem que é meio pertinho aqui. Vamos tá ganhando aquela graninha top, mano. Conseguimos vender a moto, graças a Deus. E vamos ver de comprar outra moto. Ou nós compro um carrinho meio que de bigode, tá ligado, rapaziada? Então vamos tá ganhando certinho. Vamos tá fazendo essa entrega aí. Boa, boa, rapaziada. Aquele jeito. E, mano, tô querendo fazer sabe o quê, rapaziada? Comprar uma casinha, mano. Mas uma casinha simples. Só pra nós ter uma casa, entendeu? Porque a gente não tem casa ainda, tá? A gente tem duas empresas agora, mas eu não tenho casa, tá ligado, rapaziada? Então, mano, eu tô querendo comprar uma casinha, nem que seja baratinha. Tipo de uns... Uns 200 mil só pra nós ter, entendeu? Rapaziada, se você conseguir com o QFT, pelo menos nós temos a nossa casa e a nossa empresa, entendeu? Aqui, mano, do jeito que eu tô levando um gol pra trás do outro, sem não, hein, rapaziada? Tem algum dinheiro em guardadinho. Eu deixei no banco, lá tá rendendo. Tá com... Questão de uns 500 mil por aí, rapaziada. Então, tá indo suave. Cadê, mano? É aqui pra... Pra essas bandas aqui, rapaziada. Pra essas bandas aqui de cima, meus parceiros. Fala pra vocês, mano. Tô bem apreensivo, rapaziada. Tô desanimadão já de uns dias, meus parceiros. Não sei o que tá acontecendo com o MK, hein, mano. Enfim, ó. Vamos logo pegar uma serrinha, rapaziada. Esse dele tá maluco, hein, mano. Esse horário ainda meio que começaram a dar umas neblinhas. Nossa, o retrovisor bateu na placa de novo, mano. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Fala pra vocês que tá complicado, hein, mano. Essa lenda aqui começa a pegar as mães descaminhando, mano. Antes que... Que dê ruim, mano. Ficar batendo toda hora o retrovisor, mano. Aqui eu acho que ela vai descer uma serrinha, hein, mano. Vou dar uma escadinha aqui. Oxi. Cadê o freio, mano? Cadê o freio, mano, do caminhão? Meu Deus do céu, rapaziada. Tô sem freio, tô sem freio no caminhão, mano. Tô sem freio, rapaziada. Não quer frear, mano. Não quer frear, rapaziada. E agora, cara? O que eu faço? Sai da frente, sai da frente. Acabou o freio, rapaziada. Acabou o freio, rapaziada. Acabou o freio, acabou o freio, acabou o freio. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ai... Ai... Ah... Ih... Ai... 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 Ai, socorro... Ai... Obrigado. Obrigado.